Entendeu? Seria o amor que na certa sereia Sou mais firme do meu Jorim, jorim Não chore se a água que cai Dos olhos de praia da jorim Não há nenhum mal que te faz Jorim, jorim Agora que o sol já chegou Te abra a janela do mundo Hoje a volta tem o amor Jorim, jorim Jorim, jorim Não morras porque ele se foi Estará que a chuva sempre vem Quando não se pode mais Sempre vai Jorim, jorim Jorim, jorim 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 Jumine, não quero te amar doar Você não vou voltar Te traga, já diz que é isso Dá pra te amar Verdade, sim, liberdade As mais belas coisas que vem Branca! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Jumine, Jumine, Jumine Espera que o mar não secou Aguardem na beira do cais O amor que não mais voltou Obrigado, gente Essa música se chama Jolim A banda se chama Novo Código Genético, como já foi apresentado Tem o Facebook da banda também Vocês podem entrar em contato conosco E agora a próxima música se chama Perguntas A CIDADE NO BRASIL D Mix em Vch What we'll see E aí What we'll see Isolino Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí